Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, bom dia, já deixa aquele comentário de bom dia aí, me comenta o que você achou desse mercado de ontem com 551 bilhões de volume, volume pra caramba aí, em plena quarta-feira versus uma segunda-feira de alta sem volume nenhum, com 329 bilhões de volume, tá bom? Então claramente a gente teve uma entrada de volume aí ontem e uma queda gigantesca, né, aqui de bengalão ali ó, 4540 pontos de queda nesse Ibovespa, no caso aqui o mini índice representante futuro do Ibovespa, então olha, a expectativa, tudo que estica corrige, né, e olha como é bonitinho, né, como bateu ali no suporte bonitinho lá do 113.614, tá bom? Então a expectativa de hoje, obviamente, seria uma leve correção aí, pelo menos até os 115 mil, tá bom? Essa região de resistência, mas a gente não tem bola de cristal e o Brasil é todo de um 7 a 1. Então esse aqui é o Bom Dia Notícias, deixa o like, se inscreve, compartilha, me segue no Instagram, moraodinheirooficial, entre no Telegram aqui na descrição, é gratuito, pode entrar, depois da vinheta a gente começa. Bora lá então, greve dos caminhoneiros bloqueia rodovias em 16 estados, hein galera, isso aqui assolou aí a galera ontem, com um choque aí de manifestação novamente, e aí é o que é, né, parece que já rolou até áudio do presidente ali pra tentar destravar isso daqui, mas é uma bagunça, né, e os caminhoneiros fecham as rodovias e só deixam passar veículos que transportam alimentos perecíveis, pelo menos, né, pelo menos. A PRF encontra-se em todos os locais identificados e trabalha pela garantia do livre fluxo com a tendência de fim das mobilizações até meia-noite, dia 9 de setembro. Agora eu te pergunto, meia-noite do dia 9 de setembro é meia-noite no começo do dia ou meia-noite no final do dia? Essa é difícil, né? Pois é, importante alertar que a disseminação de vídeos e fotos por meio de redes sociais não necessariamente reflete o estado atual da malha rodoviária. Ainda segundo a pasta, ao longo do dia foram debeladas 67 ocorrências com concentração de populares e tentativas de bloqueio total ou parcial de rodovias, tá? Há um movimento intitulado Caminhoneiros Patriotas, realiza nesta quarta-feira após as manifestações em prol do governo Bolsonaro promovidas ontem. E aí, olha lá, o movimento dos caminhoneiros ocorre um dia depois de manifestações pró-governo em diferentes cidades nesta terça-feira. Manifestantes pediram o fechamento do Supremo Tribunal Federal e a destituição de ministros da corte, além de intervenção militar. Os representantes das paralisações dos caminhoneiros apontam outros motivos, obviamente, preço do combustível, tá bom? Então, de olho nessas manifestações entre os caminhoneiros e espere turbulência aí também nessa quinta-feira. A gente teve uma quarta-feira muito, muito turbulenta, pós-manifestação aí pró-governo, né? E aí cada um tem sua opinião, é claro, mas a Bolsa claramente não gostou dessa briga de poderes, tá? E aí o próprio Bolsonaro, vocês são nossos aliados, mas esses bloquinhos atrapalham a economia, né? Então, de fato, nisso ele tá certo. Porém, tá aí, manifestação de caminhoneiros. Minerva pretende investir 3 milhões na Thrive de dólares, tá? Startup de soluções para o agronegócio. De Olimpif 13, hein? A gente já falou sobre ela lá no fechamento diário, mas a gente vai dar um bisu especial aí lá no Bom Dia de Membros. Lembrando, se você não é membro do canal, tá perdendo tempo. Menos de 1 real por dia, menos de 20 reais por mês. Botão Seja Membro aqui abaixo, conteúdo exclusivo, tá bom? Então, pretende ali investir 3 milhões de dólares na Thrive, na nova rodada de captações Série A, ou seja, a primeira aí, né? Da startup do setor agrícola que totalizará 15 milhões de dólares, tá bom? E aí, obviamente, é mais um movimento ali de inovação, né? Igual a gente enxerga uma Via, uma Magalu fazendo ali movimentos da Local Web. Temos a Minerva também fazendo, tá? Em fato relevante, arquivado na CVM, a Minerva destaca que esse investimento é mais uma iniciativa de Corporate Venture Capital, aquele capital de risco. Além disso, o movimento acontece após os aportes iniciais na Clara Foods e na Shopper. A Thrive foi fundada em 2018 para oferecer, na verdade, um conjunto de soluções ali financeiras como créditos seguros e outros serviços para produtores rurais de pequeno e médio porte, ou seja, algo bem nichado ali por meio de inteligência artificial e análise avançada de dados, né? Hoje a startup já atua no Brasil e nos Estados Unidos. Olha, vale a pena dar uma olhada em BIF3, tá bom? E aí Minerva compra dois frigoríficos ali, eles dão uma relembrada nessa notícia que a gente já abordou aqui no canal também, tá bom? Vale a pena falar de uma ouvida, a gente vai falar também no Bom Dia de Membros, que a gente falou ontem de Localiza e Unidas, né? Rente 13 e Locamérica, a gente falou de novo lá no Maiores Altos e Maiores Baixos, e aí agora a movida precifica a nova emissão de pontos. E aí o que é isso? É dívida, né? Olha lá, sua nova emissão de títulos de dívida no mercado internacional no valor de 300 milhões de dólares. Os pontos têm compromisso de sustentabilidade e atraiu demanda de 800 milhões de dólares, hein? Bastante demanda aí para essas emissões de dívida. Mas o que importa no final das contas é para que vai ser usado, né? E os recursos captados por meio da operação serão destinados para fins corporativos, como despesas de capital e refinanciamento do endividamento existente, segundo a companhia. Algo bem similar à Cogna aí, lógico. Setores, empresas totalmente diferentes, sem cenários e momentos diferentes. Mas é, refinanciamento do endividamento é algo bem natural aí que ocorre, tá bom? Então a emissão das notas não será realizada no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública, segundo as disposições legais e regulamentárias brasileiras. Vale a pena lembrar também que a gente está falando da Movida Europe, que é uma subsidiária da Movi3, tá bom? A gente vai falar de DASA lá no Bom Dia de Membros também, porque adquiriu ali três hospitais do Grupo Lefort por 1,77 bilhão, tá bom? Então conclui a compra de 100% do capital social, hein? Conforme fato relevante, a aquisição da DASA são unidades do Grupo Lefort que prestam serviços de atendimento médico hospitalar, ambulatorial, serviços clínicos e diagnósticos. Os hospitais comprados são Lefort Liberdade, Lefort Morumbi e Hospital e Maternidade Doutor Cristóvão da Gama. A DASA tem documento que a operação está alinhada e ainda depende, alinhada com seus planos de expansão, é claro. Ainda depende da aprovação do Cade, grande Cade que ganhou destaque com o assunto da Oi aí, obviamente, mas o Cade sempre tem que aprovar ali nosso órgão antitrust, tá bom? Então, B3 aprovou a migração lá, a gente vai falar dessa DASA 3 daqui a pouco, tá? Agora, vamos 13, hein? O que o mercado aguarda de oportunidade para vamos. Empresa tem promissor futuro, futuro promissor na verdade, né? A avalia é genial e aí eles colocam o preço-alvo de R$18,50, ela é uma subsidiária da Holding Simpar, aí você pode escolher se você quer investir na Simpar ou na Vamos 3, nós vamos olhar as duas daqui a pouco no Bom Dia de Membros também. Além da exposição ao segmento de serviços de locação que conseguiu se beneficiar da crise da pandemia. A companhia tem uma trajetória consistente de crescimento à frente. A Vamos está inserida em um setor ainda subpenetrado e aí eles falam ali das vantagens da Vamos 3, mas olha, já vou adiantar, para quem não é membro, obviamente, deveria virar. Para dar uma olhada na análise, a gente inclusive já fez vídeo de Vamos 3 aqui recentemente, mas nós vamos revisitar o ativo do Bom Dia de Membros hoje. E R$18,50 não está tão distante do preço atual, então não acho interessante no atual momento, mas a longo prazo pode crescer muito mais que isso, não é porque a Genial, né, falou de R$18,50 que vai parar ali, tá bom? E eles falam aqui que acreditamos que em 2020 a idade média da frota de caminhões brasileira era de quase 21 anos, enquanto a idade média dos veículos de países desenvolvidos era de 8 anos. Dessa forma anota-se que a frota brasileira é bastante envelhecida, e aí obviamente eles estão citando isso por causa de renovação. Outro ponto levantado pela Genial é o fim dos subsídios do BNDES para comprar novos caminhões. Essa retirada do subsídio estatal contribuiu para a aceleração do aluguel de caminhões nos últimos anos, já que a aquisição de caminhões novos fica mais cara. Eles falam da vantagem competitiva, por uma defesa natural aí de mercado que dificulta a entrada de novos competidores aí nesse mercadinho, tá bom? Então a gente vai dar uma olhada em Vamos 3 aí, porque de fato a Genial está pintando como se fosse o ouro do momento. Será que é? É, vai dar uma olhada no gráfico dela daqui a pouco, no Bom Dia de Membros, onde o bisu é um pouquinho mais quente. E a gente vai olhar também, apesar dela já estar no fechamento de ar, B3. B3 é CA3 ali, risco ou oportunidade, e esse título aqui, pelo amor de Deus, isso aqui eu não vou nem ler agora, vou deixar para o Bom Dia de Membros, se você não é membro, vire, a gente vai abordar essa matéria aqui também, pelo amor de Deus. Enfim, vire membro aí para ter acesso a esse conteúdo, tá? Temos autonomia e vamos agir de maneira independente para controlar a inflação, diz ali Campos Neto, tá bom? Presidente do Banco Central, isso dá até um alívio ler isso. O Banco Central tem autonomia e vai agir de maneira independente com os instrumentos que tem à disposição para controlar a bendita inflação. Ao participar de evento virtual promovido pelo Credit Suisse, Campos Neto disse que o BC sabia da crise energética, mas nunca esperou que ela fosse assumir o formato que tem hoje. Também ponderou que muitos choques ocorreram na economia, com o núcleo da inflação medida que busca desconsiderar efeitos temporários ficando muito mais alto. Então achamos que é muito importante agir rápido nisso, para assegurar que não haja desancoragem no sistema que gere uma inflação inercial indo muito mais alta. Ou seja, BC, Banco Central, lutando contra a inflação. Isso dá uma boa notícia, isso dá um alívio, né? E aí, sem citar Bolsonaro, Pacheco critica roubos antidemocráticos e pede diálogo entre poderes. Ironicamente, na verdade, né? Essa frase, Pacheco que é o presidente do Senado, já demonstra, é uma bagunça dos poderes. Apesar dele estar pedindo diálogo, você vê que o Senado está contra ali essas manifestações, essa loucura do nosso querido presidente. E, ora, por mais que você queira comentar aqui no vídeo e fazer aí o xadrez 4D e querer defender essas manifestações e esse discurso do presidente, nosso querido Bolsonaro, você tem que olhar para a bolsa, tem que olhar para a bagunça que está o país e tem que admitir. Olha, preste atenção, para de fanatismo. E admita que essa briga entre poderes não vai levar a lugar nenhum. Porque é uma ditadura. Porque briga entre poderes, fechamento do judiciário e do legislativo vai levar a uma ditadura. Por mais que tenha seus defeitos, por enquanto não tem outro sistema mais interessante, a não ser que você apoie as ditaduras. Tá bom? Então, essa solução não está no autoritarismo, não está nos arrobos antidemocráticos, não está em questionar a democracia. E aí, pelo menos temos um presidente do Senado que, por mais que também tenha seus defeitos, lógico, não estou passando pano aqui para nenhum político longe de mim isso, faz um discurso aí um pouco mais ameno, buscando uma intermediação aí entre poderes. O que é o que a gente precisa? Uma crise real que nós vivemos e que nós temos que dar solução a ela. Essa solução não está no autoritarismo, não está nos arrobos antidemocráticos, não está em questionar a democracia. Essas soluções estão na maturidade política dos poderes constituídos de se entenderem, de buscarem as convergências para aquilo que verdadeiramente interessa aos brasileiros. Tá bom? Então, é o que tem para hoje. Talvez mais uma quinta-feira complicada. E aí, uma boa notícia para fechar o vídeo, eu acho que a gente precisa de boas notícias, é que o Brasil anota ali 250 mortes por Covid em 24 horas, em média fica abaixo de 500. Isso é uma boa notícia, não por causa das mortes, é lógico, tá louco? A gente não queria nenhuma morte. Mas, infelizmente, para morrer basta estar vivo e é o final do ciclo da vida. De qualquer maneira, o foco nem é essa filosofia toda que eu estou entrando sem querer. O foco é na melhora da pandemia. Por isso que é uma boa notícia. Mas, lógico, meus pêsames aí para todas essas mortes. Enfim, é para fechar o vídeo. Então, ó, se você não virou membro, vira e membro, daqui a pouco você vai um bom dia de membros. Deixa o like, se inscreve e compartilha. Comenta aí o que você acha. Bom dia. Seja respeitoso. Lembre-se, quinta-feira ainda falta hoje e amanhã de pregão. E essa semaninha é conturbada e quem sabe a gente enxerga um repique. Lembre-se que eu amo vocês. Me segue lá no Instagram, Moro O Diário Oficial. E até já, já, no Bom Dia de Membros.